É que o povo vai... Cuidado é que eu vou levantar a perna e mirjar o teu fogo. A Dilma vai inventar de campo. É que é uma filhinha com isso. Ela é da Silva, não. Quem, quem? Que disse isso? A Júlia. A Júlia, irmã do vovô. Irmã do vovô. É. Aquela era... Ela havia vindo, viajando. Onde? Da Silva, ele só ligou lá. Ela abriu o carro, não? Sim. Ela disse que... Lá no Artura, para, para o ônibus, para o ônibus. Aí o chão falou, o que é que eu tinha? Eu quero mijar. Aí... Me cortou o ônibus e parou. Diz que ela veio lá em frente da porta. Lá encontrou o vizinho da escota e... E mirjou que fez o toque e deu um bulto no peito. Aí diz que... O chão, quando entrou para dentro do ônibus, diz que o chão... O chão fez ele e ele disse, você foi pra mim, já foi peirado. É, vocês... Tem essa porquê, chacoa e cai água, a gente não tem... Tem que dar um peito para enxugar. Mas que mal! É? Era de dia, né? Ela era direta, né? Hã? Ela era direta. É. Mas que... Tem que dar um peito para enxugar. Já uma companheira que estava soado. Se derra. Vai enxugar. Cai quando enxugava. Dá um peito meio forte que enxuga. Você lembra da Júlia? Sim, eu ia lá, eu ia passear na casa dela. Tinha a Júlia. Era medonha? É, era medonha. Es DANny. É, era. Agir. É. ìgapar daqui que é